Hoje nós vamos falar de um filme que é muito bom quando se trata do assunto filme de zumbi. Ele é estrelado por Brad Pitt. E sim, hoje vamos falar de Guerra Mundial Z, um filme do gênero de zumbi e também de ação. Esse filme estreou no ano de 2013, dirigido por Mark Foster, tendo custado 125 milhões de dólares em seu orçamento. Ele teve críticas mistas tanto por espectadores quanto pelos críticos. E sem mais delongas, vamos para esse resumo. Mas antes disso já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e vamos para o vídeo. O filme começa mostrando a família de Jerry Lane, que é o nosso saudoso Brad Pitt. Eles estão levando uma vida tranquila de família, até que certo dia ao verem a televisão, está rolando uma confusão no mundo pelo jornal. Isso é ignorado e eles seguem com sua rotina normal. Mas quando eles estão parados no trânsito, do nada passa uma moto e arrebenta com o retrovisor do carro. Depois disso, é gente correndo, carro batendo, explosão e o nosso protagonista sai do engarrafamento atrás de um caminhão que estava levando tudo. Mas ao passarem por um cruzamento, eles batem numa ambulância e aqui vemos algo importante para o filme. O quão rápido é para se infectar. Jerry descobre isso por um ursinho de pelúcio que conta até 12. Nessa contagem descobrimos que são 12 segundos para a infecção completa desses zumbis que correm demais e tem muita força. Nesse caso desses zumbis, eu não sobreviveria nem nos primeiros 30 minutos. Quem corre mais que isso? Meu Deus do céu Berg, meu Deus do céu. Eles depois de correrem, depois de ter batido um carro e sair com todo mundo ileso, eles entram em uma van para fugir. Você acha que acabou? Acabou a bolada. Mas a filha dele precisa de uma bombinha de asma. E no meio dessa bagunça toda, ele precisa de uma farmácia para pegar esse remédio. Saindo dessa farmácia, antes mesmo de encontrarem a família de latinos no prédio, já dá para perceber que o filtro ficou de cor quente, ficou calor do nada. Essa família não vai importar muito porque logo eles vão de arrasta. Eles estão na casa deles que até então é bastante segura. Só que o Jerry resolve sair da casa para poder pegar um helicóptero e sair dali. Como eu disse, a casa estava segura até então. Mas aí aparece um infectado e transforma o pai daquela família em zumbi e leva a família toda. Menos a criança que consegue chegar até o Jerry. Ele pensou ter sido infectado e fica na beira do prédio e conta 12 segundos, mas vê que não se infecta com contato com sangue. Sendo que lá na frente do filme, um cientista teve contato com o sangue e dos zumbis se transformou, mas o Jerry não. O helicóptero sai e já mostra cenas que dão agonia desses zumbis atletas que conseguem chegar quase no helicóptero. Jerry conversa com seu amigo que explica que quase todo mundo foi contaminado e que deu uma bagunça gigante em tudo. E já tem um time de cientistas que dizem que 5% da população não se infecta e tinha um único cientista que estava perto de descobrir o que teria causado tudo isso e como curar essa infecção. Jerry então é enviado com esse doutor Fazbate para ajudar na busca da cura. O problema é que na hora que descem dão uma arma para o cientista que claramente não sabe manusear uma arma. Ele se assusta e volta para o avião e tropeça e vai de arrasto. E morreu. Mesmo assim, a equipe entra para procurar as coisas que precisam. Agora a pergunta que fica. O mundo está se acabando com os zumbis, a mulher dele sabe que ele está em uma missão e quando o cara está no meio de uma coisa arriscada, andando de bicicleta na chuva para reabastecer um avião, ela liga para ele. E com essa ligação, o telefone tocando, claro que o Jerry entrou na confusão muito grande. Mas com o melhor protagonista não vai acontecer nada de grave com ele. Eles conseguem abastecer o avião e chegam em Jerusalém, porque lá aparentemente está tudo bem. Lá tem muros muito altos cercando a cidade e está tudo ocorrendo normal nessa parte. E lá conhecemos a Seguin, que é uma militar de lá, que será uma personagem mais ou menos importante porque ela não tem muita fala, muita coisa, ela só perde a mão mais na frente. O problema nessa cidade de Jerusalém é que as pessoas começam simplesmente a cantar alto e usar som alto. E claro que isso ia atrair os zumbis. E começa a cena muito famosa da época de um monte de zumbis de CGI subindo em cima do outro para subir naquele muro. Toma, boneco 3D! E claro, eles conseguem invadir a cidade e acabar com tudo. Nessa bagunça, Jerry com sua percepção monstra, que só ele no mundo é capaz de perceber, vê que tem uma pessoa que não está sendo atacada no meio dessa confusão toda. Depois disso, aquela militar chamada Seguin, que eu disse que seria mais ou menos importante, ela salva o Jerry, só que ela é mordida por um zumbi. E o Jerry simplesmente amputa a mão dela e coloca um pano por cima e ficou por isso. Está tudo resolvido. E eles vão embora de lá. Eles conseguiram chegar em um aeroporto e também conseguiram fazer um avião decolando parar para eles entrarem. E aqui começa uma das cenas que mais dão agonia no filme. O avião lotado e é claro que ia ter um infectado dentro desse avião. Mas aqui, a questão é o seguinte. O avião inteiro está infectado, todo mundo virando zumbi. E o Jerry vai ter a brilhante ideia de usar uma granada no avião pressurizado. Vai morrer! Morreu! É burro! É burro! 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 É burro! Claro que isso fez o avião cair. É burro! Burro! É um tijolo! Burro! É uma merda! Burro! O avião cai e quase todos não sobrevivem. Mas é claro que os nossos protagonistas resistiram a queda desse avião. Ainda dá para dizer que saíram ilesos que foram andando até o laboratório. Eles conseguem chegar de pé em uma cidade que tem um laboratório. Mas o cientista lá fica desconfiado que o Jerry não está infectado e tal. Jerry tem a brilhante ideia de que a cura da doença é você estar doente. Porque ele percebeu que pessoas com doenças graves ficam meio que imunes a esses zumbis. Sabendo disso, ele precisa ir em uma sala que está longe. E no meio disso tudo, está muito complicado chegar lá porque tem zumbis de todo jeito no caminho. E essa cena é muito boa porque dá uma tensão muito grande. E como era esperado, deu merda e tiveram que fazer barulho. E os zumbis correm atrás deles. Só que o Jerry atrai eles para o seu lado. Os outros dois que foram com ele conseguem escapar e Jerry fica lá dentro. No entanto, ele consegue achar a sala onde estão as doenças. E ele entra. E sem a opção de sair de lá, ele acaba se injetando as doenças sem saber de nada. Se daria certo, se a doença seria mortal, se o zumbi mataria ele. E ele faz o teste para ver se funciona e sim, deu certo. Ele consegue meio que achar um jeito de acabar com esse vírus zumbi e fim. Guerra Mundialz é um ótimo filme do gênero zumbi. Por mais que se enquadre mais no gênero de ação, por assim dizer. Só que suas críticas não foram tão boas no tempo. E o orçamento do filme também foi muito alto e não teve um retorno tão bom. Porém, aqui no canal, como eu sempre digo, nós avaliamos o filme pela diversão que ele proporciona. E para esse filme, eu vou dar uma nota nova. Se você gostou desse vídeo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo.